Fala ligados, no vídeo de hoje, Vulcão Santa Helena, a Catástrofe. Os anos 90 foram marcados por produções cinematográficas que exploravam temas catastróficos. Furacões, asteroides em rota de colisão com a Terra, invasões alienígenas e grandes explosões vulcânicas. Obras como Impacto Profundo, Volcano, Twister, Armageddon e Independence Day sugeriam riscos de extinção para toda a população da Terra, ou grande parte dela. O filme O Inferno de Dante retratava a história de uma região dos Estados Unidos, devastada por uma grande erupção vulcânica. A inspiração para este filme veio da explosão do vulcão do Monte Santa Helena, acontecida no início dos anos 80, e foi tão devastadora para a região, que acabou ajudando a inspirar a produção de filmes por uma década inteira. Tornando os anos de 1990 marcados pelos filmes de Catástrofe. 18 de maio de 1980, esta foi a data de uma das erupções vulcânicas mais destruidoras do século 20, a explosão do vulcão do Monte Santa Helena. Localizado no estado americano de Washington, a explosão mudou a geografia da região em questão de minutos. A onda de choque foi tão violenta que causou o afundamento e deslizamento de terra no topo e nas laterais da montanha, além de arrasar quase instantaneamente a densa floresta existente na região. O fluxo de material da explosão se espalhou rapidamente, por cerca de 400 km², deixando só devastação atrás do seu caminho. O calor intenso queimou completamente toda a vegetação. A visão do local, do alto, parecia que estava coberta por um tapete de palitos de fósforo. Lagos, rios, reservas, ficaram todos cheios de troncos de árvores, detritos e rios de lama, descendo montanha abaixo. Porém, a explosão do Monte Santa Helena não aconteceu de surpresa. Em março daquele ano, os sismógrafos de universidades da região já começaram a detectar uma atividade extraordinária no entorno da montanha. Um terremoto de magnitude 4,1 foi registrado, o que chamou a atenção, e uma grande estrutura de monitoramento foi preparada. No final de março de 1980, estava confirmado, o vulcão do Monte Santa Helena estava acordando, depois de 123 anos adormecido. Nas semanas seguintes aconteceram novos tremores, pequenas explosões e uma enorme fenda foi observada. A grande surpresa foi a magnitude da explosão e devastação, acontecidas no dia 18 de maio daquele ano. O vulcão do Monte Santa Helena se encontra dentro da Cordilheira das Cascatas, que vai do norte da Califórnia até a Colúmbia Britânica, no Canadá. Regiões que ficam a oeste e noroeste do continente americano, próximas à costa do Pacífico. E que a nível global, estão inseridas no círculo de fogo do Pacífico, sendo a região de maior atividade sísmica do planeta. Bem próximo e abaixo dessa região acontece a junção de duas placas tectônicas, a placa americana e a do Pacífico. Justamente as mais ativas da Terra. Ali elas se encontram e movimentam-se. E esse atrito fez surgir uma das mais famosas falhas do planeta, a falha de San Andreas. San Andreas é uma rachadura gigante que percorre toda a extensão do estado da Califórnia. É potencialmente uma das mais perigosas para a ocorrência de mega terremotos, por marcar o limite entre as duas maiores e mais ativas placas tectônicas do planeta. E ao longo de sua extensão estão grandes centros urbanos, como Los Angeles, São Francisco e San Diego, com aproximadamente 38 milhões de habitantes. Se você gostou deste conteúdo, ajude o canal a crescer para trazermos mais fatos e curiosidades interessantes para você. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações, e se possível contribua através do nosso link de doações. .